Olá, olá, olá! Tudo bem aí? Legal, legal, legal! Bom dia, crianças! Bom dia para todas as famílias! Eu sou a professora Juliana, do Sei Palavra Cantada, do Instituto Anjos Solidários, da turma do B2. Como é que vocês estão, crianças e todas as famílias? A Pro dá um grande abraço! Manda para vocês um grande abraço, crianças! A Pro aqui tá legal! E vocês, crianças, estão preparados para mais uma aviência de hoje? Espero que sim! Vamos lá levantar, dançar, cantar! Enquanto a Pro vai dançando aqui, vocês vão acompanhando a Pro aí. Legal! A primeira avivência de hoje é a natureza! É um, é dois e é três! O sol dá energia, o pão e come o capim, a chuva, a manhã lavora e o vento ameniza o calor. O sol dá energia, o pão e come o capim, a chuva, a manhã lavora e o vento ameniza o calor. Agora vamos cantar, e juntos compartilhar, os elementos da natureza, sempre juntos, o sol do planeta. A água, a água, a água, a água e a água, sempre juntos, vamos trabalhar, com a turminha do ecossistema. O sol dá energia, o pão e come o capim, a chuva molha a lavora e o vento ameniza o calor. O sol dá energia, o pão e come o capim, a chuva molha a lavora e o vento ameniza o calor. Agora vamos cantar, e juntos compartilhar, os elementos da natureza, sempre juntos, o sol do planeta. A água, a água, a água, o amor e a água, sempre juntos, vamos trabalhar, com a turminha do ecossistema. Para o mundo poder preservar. Muito bem, crianças! Muito bem! O sol, o vento, a terra e o ar Estão preparados para a segunda vivência de hoje? A segunda vivência de hoje é o sapo divertido e colorido Muito bem, vamos lá, levantando novamente para a gente dançar É um, é dois, é três! Pegaram os instrumentos para se exercitar Cantaram, cantaram, a noite foi te chegar Chamaram até Lorena para participar Chamaram até Lorena para participar O sapo divertido resolveu pular com a onda Chamou os seus amigos e, inclusive, a cobra Brincaram, brincaram, brincaram até cansar Depois muitos suquinhos foram todos tomar Depois muitos suquinhos foram todos tomar O sapo, o sapo, é muito divertido O sapo, o sapo, é todo colorido O sapo, o sapo, pula e quer brincar O sapo divertido, pula e pula sem parar O sapo divertido, brinca e pula sem parar O sapo e seus amigos foram jogar amarelinha Até dona girafa quis pular na calçadinha Pularam, pularam, pularam sem parar Até que o elefante não conseguia nem falar Até que o elefante não conseguia nem falar O sapo no aguapé ouve um grilo gritar O grilo estava preso tentando escapar Gritava, gritava, gritava sem parar E o sapo divertido, seu amigo foi ajudar E o sapo divertido, seu amigo foi ajudar O sapo, o sapo, é muito divertido O sapo, o sapo, é todo colorido O sapo, o sapo, pula e quer brincar O sapo divertido, brinca e pula sem parar O sapo divertido, brinca e pula sem parar O sapo divertido, brinca e pula sem parar Muito bem, crianças! Estão preparados para a terceira vivência? A cobra, isso mesmo! A cobra, vamos lá! É um, é dois, é três! Lá vem a cobra, se arrastando pelo chão Cuidado, não pise no bicho, não Quando ela sai pra caçar O perigo está no ar Sem cobra, vaga, tem cobra, bom allele, vem suco, brinca e pinge poia Quando ela sai pra caçar O perigo está no ar Olha a cobra do chão Tome muito cuidado, não pise no bicho não Olha a cobra no galho, olha a cobra no chão Tome muito cuidado, não pise no bicho não Olha a cobra se arrastando pelo chão Cuidado, não pise no bicho não Quando ela sai pra caçar, o perigo está no ar Quando ela sai pra caçar, o perigo está no ar Quando ela sai pra caçar, o perigo está no ar Quando ela sai pra caçar, o perigo está no ar Muito bem, crianças! Espero que vocês tenham gostado Continuem dançando, cantando as nossas músicas Ouvindo as nossas histórias Hoje a Pro fica por aqui Um beijo, crianças! Tchau, crianças! Tchau, família! Tchau!